Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Nubank lança calculadora para ajudar a sair do vermelho. Pois é, o Nubank está sempre inventando, não para um minuto, sempre falo isso aqui no canal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vamos à nota que o Nubank deu, veja. Nubank lança calculadora para ajudar a sair do vermelho. Respondendo apenas 6 perguntas é possível entender melhor como andam as dívidas e começar caminho para retornar ao controle da vida financeira. O Nubank nasceu com a missão de devolver às pessoas o controle de suas vidas financeiras. E o primeiro passo de qualquer trajetória financeira é sair do vermelho. Sem juros que se acumulam ao quitar dívidas, é possível voltar a sonhar, fazer planos para o futuro. Para colaborar com essa jornada, hoje 14 de dezembro, o Nubank lança a sua primeira calculadora de metas financeiras. Queremos te ajudar a entender o seu momento financeiro e dar algumas dicas sobre como organizar suas dívidas. População endividada. Este não é um problema em comum. Cerca de 70% dos brasileiros estão endividados. Segundo os dados de 2021 da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismos, CNC. Sabendo disso, é importante encarar a realidade financeira. E elaborar um plano que evite deixar a bola de neve crescer. Sem isso, uma hora ou outra ela pode afetar os gastos, as contas e saúde mental de quem está em débito. Essa é a primeira de uma série de calculadoras que o Nubank vai lançar para te ajudar a pensar em soluções para seu contexto financeiro e construir importantes planos de sua vida financeira. Sair do vermelho, guardar dinheiro e se aposentar. Este conteúdo faz parte da emissão do Nubank de devolver às pessoas o controle sobre sua vida financeira. Então vamos clicar aqui e verificar direitinho como funciona essa calculadora. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então vamos clicar nessa calculadora, clique aqui. Vamos lá conhecer então o passo a passo que o Nubank diz. Qual é a sua prioridade neste momento? Para começar, conte um pouco sobre seus planos para o futuro. Quero limpar meu nome. Pretendo ter um cartão de crédito. Gostaria de voltar a ter crédito no mercado. Quero comprar um carro e conquistar minha casa própria. Minha meta é começar a investir meu dinheiro. Então eu quero, como eu sempre falo aqui no canal, comprar uma casa própria e conquistar um carro. Então vamos... O que é o sonho de todo brasileiro? Ter uma casa e um carrinho, né? Então vamos colocar aqui. Antes de eu ter a casa e o crédito, tem que ter meu crédito pré-aprovado. Então gostaria de voltar a ter crédito no mercado, tá? Então vamos clicar aqui. Selecionei que gostaria de ter crédito no mercado, tá ok? E em seguida eu vou avançar. Qual é a sua renda mensal atual? Eu vou colocar aqui, como a de todo brasileiro, mais ou menos aí uma média de 3 mil reais. Vamos pôr 3 mil reais, né? 3 mil reais. E vou clicar em avançar. Quanto em média você gasta por mês com custos fixos, né? Então vamos lá. São aquelas contas de água, luz, tal. Vamos colocar aqui 500 reais, tá certo? Vamos pôr aqui 500 reais. E vou avançar. Quantos de dívida você tem em atraso hoje? Vou colocar aqui que nós temos em atraso... Vamos pôr 10 mil reais? Vamos chutar baixo? 10 mil reais. Qual o valor total estimado das suas dívidas? Vou pôr aqui 50 mil reais. Já que os bancos digitais estão dando bastante crédito, né? Vamos colocar tudo isso. Quanto você poderia separar todos os meses para pagar suas dívidas? 300 reais. E vamos lá. Sua dívida é maior do que sua renda. Atenção. O valor das suas dívidas é muito maior do que você conseguiria pagar por enquanto. Mas existem soluções. A melhor maneira de manter as finanças sob controle é ter uma visão clara sobre elas e começar a agir. Você não precisa lidar com a dívida sozinho. Fale com as pessoas ou instituições com quem você está em débito. Entenda as possibilidades de acordo e anote tudo. Em quantas vezes você pode pagar? Qual o valor mínimo? Ele está dando dicas aqui para vocês saberem conversar, explicar, tal. Que é o que eu falo aqui no canal diretamente para vocês. Negociar o valor o máximo que você pode pagar. Bem, gente. É interessante esse modelo de agenda e calculadora. Porque o Nubank está colaborando com as pessoas que é ou não cliente. Porque qualquer um pode fazer uma simulação nessa calculadora. Então, caso você queira ter isso aí e colocar direitinho quanto você tem de dívida para ver o que aparece para você, vale a pena simular. Apenas para conhecimento. Tá bom? Está aí a novidade do Nubank ajudando as outras pessoas também que são clientes ou não clientes do Nubank. Aqui no canal Cartões de Crédito da Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Paulo de Oliveira, um grande abraço. Marcos Roberto, um grande abraço. Rafael Galo, um grande abraço. Mayara Souza, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto